Salve, salve, surfistas, abrindo mais um Surf Report 5W Aloha aqui na Praia da Macumba Entre as ruas 5W e 6W galera, olha isso, a quantidade de lixo galera, que essa turma aí, esses anjos estão coletando, separando O ser humano é o câncer do planeta né, nós somos o câncer, o verdadeiro câncer do planeta Mas ainda há esperança, tem aí algumas pessoas que fazem parte da cura, que são a cura dessa doença Bom dia, como é que eu faço para divulgar aqui o trabalho de vocês no meu canal? É, Limpando Trilhas Projeto Limpando Trilhas, fala um pouquinho para mim Ele é um projeto pensado e idealizado pela empresa de turismo, Turismo de Aventura Rio Radical Tendo em vista que nos deparamos com diversos tipos de descarte irregular de lixo pelos frequentadores e turistas No nosso ambiente natural né, que é a nossa riqueza, o local que a gente vai para refugiar E com isso a gente pensou em fazer algo que conscientizasse além de tudo Não só sujar, não só utilizar e predar né Destruir Então com isso pensamos no Limpando Trilhas, já foram mais de 20 ações Projeto Limpando Trilhas Em diversos lugares ambientais né, várias trilhas, Pontal que foi hoje Vocês, deixa eu fazer uma pergunta, vocês hoje estiveram lá na pedra do Morro dos Cabritos Lá no Morro dos Cabritos Não, essa foi no Pontal Aqui no Pontal Na Pedra do Pontal E recolheram esse lixo Não, ali, ali É, que é Morro dos Cabritos Ali o verdadeiro nome antigo é Morro dos Cabritos Porque antigamente ali havia cabritos soltos ali Eles mataram todos, muitos anos atrás tinha cabrito ali A gente aprende Os locais aqui, a galera da antiga chama de Morro dos Cabritos E ali é a Pedra do Rangel Aí com isso a gente após recolher o lixo, a gente separa para a contagem E para a reciclagem daqueles materiais que ainda tem condições, certo? Então todo esse lixo veio de lá do Pedrão, do Morro dos Cabritos Todo esse lixo Sim Caramba, legal E vocês pretendem fazer alguma intervenção ali no Rangel, naquela pedra dali? É, a gente pretende fazer em diversos lugares, né? Ou no Morro do Rangel Ali é aquela... Na ponta do acesso, que acho que tem uma parte de corda, né? E dependendo fica um pouco ruim Ali no... Que eles chamam de secreto, que é o roncador, ali no orante do roncador Ah, sim, no secreto No secreto É, no secreto também A gente faz os eventos lá que também retira o lixo, né? Bom, só tenho a agradecer e parabenizar essa linda iniciativa Sucesso, renovo, não desanimem Eu sei que a batalha é difícil, é dura A gente enxuga gelo Exato Eu também limpo as rexingas aí Exato Todo dia tô catando lixo, tô limpando Hoje já catei uma garrafa de Heineken ali E duas massas de cigarro Parabéns A gente tá aí, tamo aí, a gente não desiste A gente não pode desistir Se a gente desistir, acabou Pelo futuro das próximas gerações Isso aí, pelos filhos da gente Com certeza Bom domingo pra você, obrigado Valeu Aloha Galera, é isso aí Olha a quantidade de lixo que eles tiraram hoje Olha quanto plástico que ia parar no mar eventualmente Olha isso, gente É isso aí Mais uma última pergunta Como é que a gente faz pra participar Como é que a gente faz pra apoiar Aí a gente lança todas as ações lá Instagram, tem site também E a pessoa se voluntaria E entra no grupo Pra poder facilitar também a comunicação Ali no dia do evento e da ação Ok Muito obrigado Bom domingo a todos Aloha